Esse vídeo de hoje serve para qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer estágio da sua vida. Quer você seja um jovem, completo iniciante, quer você esteja desempregado, quer você esteja trabalhando e precisa de uma renda complementar. Entenda que o que eu vou te mostrar aqui é uma fonte de renda, é um trabalho de verdade. Você pode até começar isso aqui como renda extra, mas em curto espaço de tempo. Se você realmente aplicar o que eu vou mostrar, se dedicar de fato, isso aqui pode se tornar a tua principal fonte de renda. Se você está achando bom demais para ser verdade, fica tranquilo. Eu só te faço um desafio para você assistir até o final e ver a média salarial, ver quais tipos de trabalho as empresas vão oferecer aqui e quais marcas poderão te contratar. Isso só vai depender exclusivamente de você, porque eu vou te mostrar que realmente é algo que a galera está ganhando. Sabe o que é mais legal? Você recebe 5 vezes mais do que o real, porque eles te pagam em dólar e pagam através do PayPal. Faz o seguinte, confere aqui embaixo primeiro, se você está inscrito no canal, deixa o teu like, comenta aqui de onde você me assiste. Eu ainda vou te entregar um prêmio especial de R$100 no Pix nesse vídeo. Presta muita atenção. O primeiro site que eu vou te apresentar são dois, na verdade, um complementa o outro, e o primeiro é esse que você está vendo. A carreira dos seus sonhos começa agora. Trabalhe com marcas populares e ganhe dinheiro em casa sem investir um centavo. Exatamente isso que você está ouvindo. Você não vai investir nada nesse projeto. Você simplesmente vai escolher o trabalho que você quer. Você vai ser contratado, você começa a trabalhar e você começa a ganhar, receber, através da sua conta PayPal. Inclusive, se você não tem conta PayPal, é necessário você abrir uma. E para te ajudar, eu deixei um vídeo tutorial aqui também na descrição desse vídeo, te ensinando passo a passo como criar uma conta PayPal do zero. Só que se você observar aqui, você pode escolher o trabalho que você quer. Trabalho online de revisão, trabalho de blog de freelance, trabalho de redação, tradução de idioma, trabalho de redação e conteúdo, trabalho de transcrição de mídia, trabalho de pesquisas, pagos online, mas o trabalho mesmo que eu vou te ensinar hoje, o foco principal é esse aqui, galera. Trabalho de digitação. Vamos clicar aqui para você ver a média salarial. Se você observar aqui ao lado, ele está dizendo para você que você ganha em média 10,50 a 37,50 dólares por hora. Vamos ver o que representa isso hoje? Então, somente 10,50 dólares por hora. Vamos ver, galera. 10,50 dá R$56,80. Vamos calcular aqui que você trabalhe somente duas horas por dia. Não vou nem colocar oito horas, não só duas horas por dia para você que talvez queira com a renda complementar e esteja trabalhando. Se você estiver desempregado, você pode fazer isso aqui oito, dez horas por dia. Isso vai depender de você. Então, R$56,80 por hora, vezes duas horas por dia, dá R$113,60. Suponhamos que você ganhe isso aqui em duas horas por dia. Vezes 30, galera, dá exatamente R$3.408. Vamos colocar agora R$56,80 vezes oito horas. Para quem está desempregado, claro, vai ter tempo. Dá R$454,40 por dia, vezes 30, dá exatamente R$13.000 por mês. R$13.632 para ser mais preciso. Talvez você esteja duvidando do que eu estou te falando. Mas, cara, se eu te mostrar, eu vou te mostrar agora detalhes e você vai ver que realmente isso é possível. E se você olhar aqui, o pagamento, galera, ele pode ultrapassar R$13.000. Isso vai depender de você, tá? Mas, suponhamos que você, em todas as hipóteses, deu tudo errado e você ganhou um trabalho garantido ali, um básico, em outras palavras. Eles garantem para você, ó. Você deve esperar obter um trabalho mínimo de R$1.125. Vamos ver o que dá isso hoje por mês. R$1.125, galera, dá mais de R$6.000. Exatamente isso. Se você está achando bom demais para ser verdade, a verdade é que muita gente está ganhando sim, viu? E se você observar rolar um pouco mais para baixo e para cima, você vai ver aqui, por exemplo, preço por palavra, 10 centavos de dólar por palavras. Aí se mostra aqui o ganho estimado por artigos. O principiante, quer dizer, uma pessoa iniciante, 10 centavos de dólar por palavras. O intermediário, 12 centavos de dólar. Um profissional, 15 centavos de dólar por palavra. Um especialista, 20 centavos de dólares por palavras. E aqui mostra exatamente o que você pode fazer, até uma projeção por mês do que você quer ganhar. Isso vai depender somente de você, ó. Taxa por página. Ele mostra para você trabalho de digitação e conclusão e concluído esperado. Ganhos esperados. Ele te mostra exatamente aqui, ó, o trabalho por hora que você pode ganhar. Quantos por hora você pode ganhar. Como exemplo acima, agora você pode calcular o seu ganho mensal estimado. Exatamente aqui. Faz até uma simulação para você ter uma ideia de quanto você pode ganhar. Você pode até mesmo usar o simulador do site, tá galera? Clicando aqui e simula mais ou menos quantas horas você vai trabalhar e quanto que você pode ganhar nesse projeto. Sabe o que é mais legal? A elegibilidade do site, galera, é que você, ó, deve ter pelo menos 16 anos de idade ou mais. Diploma de ensino médio ou secundário. Quer dizer, você pode ter aí apenas o segundo grau. Você já pode começar aqui. Você não precisa ter uma faculdade. Agora eu vou te mostrar um hack, mesmo que você seja um iniciante, para você ganhar como especialista. Porque o trabalho aqui é apenas digitação. Então eu vou te mostrar como que você pode já começar nesse site como especialista. Você vai abrir esse site aqui, galera, ó. Esse nome aqui, ó. O HATITI. O HATITIPE. Entendeu? A pronúncia eu acho que é essa. O que você vai fazer? Esse site você vai emitir um certificado que você é um profissional de digitação. Você não vai estar mentindo em nenhum momento para a empresa, para o site. Por quê? Porque de fato eles emitem somente se você passar nas provas. Você vai clicar aqui em começar. E aqui, ó, você vai digitar, ó, por exemplo. Digite para descobrir quantas palavras por minuto você pode digitar. Olha aqui, ó. 57 palavras por minuto. Melhore a sua velocidade de digitação, ó. Você digita mais rápido do que 70% dos usuários. Então, clica aqui. Aqui você vai fazer o teu cadastro, ó. Eu vou entrar com a conta aqui do Gmail para me fazer o cadastro. Vou entrar com essa conta aqui. Automaticamente eu vou poder emitir o meu certificado. E ele diz assim, ó. Boas-vindas ao aplicativo, ao site, né? Digite. Domine a digitação com nossas aulas de digitação grátis. Faça o teste e receba o seu certificado. Consiga uma pontuação alta e atire ondas com seus amigos. Clique em começar. Olha aqui, ó. Você está vendo esse certificado aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Você precisa digitar. Deixa eu voltar aqui para você ver. Você precisa digitar, completar a digitação. Entendeu? E aí, o que você tem que fazer? Assim que você atingir as metas aqui alcançadas por ele, solicitadas por ele, você vai poder emitir esse certificado. Com esse certificado em mãos, aí você pode se registrar no site aqui como um especialista. ou como profissional, ou como intermediário. E aqui está os valores que você pode ganhar, independente do grau, do nível que você vai começar nesse site. Entendeu a sacada? Então, vou deixar esse site aqui, além do comentário fixado. Vamos fazer o cadastro aqui nesse site, galera. Galera, agora você precisa prestar muita atenção aqui para você saber aonde clicar para fazer o teu cadastro, tá? Então, presta muita atenção mesmo. Você rola para cima. Vai lá no rodapé desse site. E você vai clicar aqui, ó. Agora, aplique agora. Clicou aqui, ele vai direcionar você para essa página. Você mais uma vez rola ela. Ele é inglês, tá? Você traduz para o português aí. E você vai clicar aqui, ó. Selecione um formulário de inscrição. Clica aqui. Vamos lá. Automaticamente, ele vai direcionar você para cá. Chegou nessa página, você rola um pouquinho para cima. Você clica aqui, ó. Formulário de inscrição online. Mais uma vez. Pode outra página. Você clica, levanta um pouquinho. E aí, você vai clicar nesse aqui, ó, galera. Preencha seus dados para candidatar-se a um trabalho conosco. Clique aqui. Automaticamente, ele vai liberar para você o formulário. E aqui, galera, já liberou o formulário para nós, ó. Olha, observe aí. Você precisa marcar essa opção aqui que aceita. Seu nome, o seu sobrenome, o e-mail que você tem acesso. Tem que ser um e-mail verdadeiro, tá? O contato, que eles poderão falar com você. Aqui, ó. País. País Brasil. Você pode escolher qualquer país aqui, da onde você estiver, literalmente. Em qualquer país que você estiver. Inclusive, nós aqui que somos o Brasil. Aqui, você coloca o teu CEP. Entendeu? Preencha todas as informações exatamente. Qual o melhor horário para você? Aí, você que vai definir aqui, galera. Quantas horas você pode trabalhar? Se é das 21h às 12h? 17h às 21h? Das 9h às 17h? Das 6h às 9h? É você que vai escolher, tá? Preencha as informações corretamente, tá? Antes de você fazer o teu cadastro aqui, eu recomendo fortemente que você faça esse curso aqui de digitação. Você pode ver, você vai receber um certificado exatamente igual a esse, com seus dados. E com base nesse certificado, você já pode se candidatar aqui a um profissional ou alguém que pode ganhar ali a cotação máxima por palavra digitada. Se você tiver qualquer dúvida, preencha as informações, fique atento ao e-mail, entre em contato com o suporte aqui do site, caso você precise, aqui em contatos. Você fala diretamente com eles através do e-mail. É por isso que eu recomendo que você crie um e-mail justamente somente para esse projeto. Porque aqui são grandes marcas, não é apenas uma, são várias marcas que poderão oferecer trabalho para você, cara. Isso aqui, literalmente, você pode fazer a tua principal fonte de renda. O que tem de pessoas ganhando dinheiro simplesmente home office, não está escrito no gibi, como diz no ditado popular aqui brasileiro. E galera, detalhe. Lembrando que você precisa de uma conta PayPal, você faça a sua conta PayPal, caso não tenha. Tem um vídeo tutorial aqui na descrição que eu te ensino a criar uma conta do absoluto zero. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, cara, se inscreva, deixa o teu like. Lembra que tem a meta de mil likes para mim. A cada mil likes eu dou 100 reais para a galera que mais interage aqui nos vídeos, tá? Então faz o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo tutorial te ensinando a criar a conta PayPal. Essa plataforma que eu acabei de te mostrar, você faz o cadastro. Geralmente eles pedem 24 horas, mas você fica atento ao seu e-mail. Eles respondem muito rápido, eles pedem 24 horas, mas correm um grande risco, dependendo da demanda, de você ser respondido em menos de 24 horas. É importante que você fique atento à sua caixa de entrada, lixo eletrônico, caixa de spam, para que você não passe despercebido de algum projeto extraordinário que eles vão oferecer para você. Eu espero que eu tenha contribuído com você. Entenda que isso aqui pode se tornar a tua renda principal. Só basta você ler todas as informações e entender até onde você quer chegar, beleza? Porque se você se dedicar, é impossível alguém segurar o seu resultado. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!